Olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu recebi hoje não é semana passada eu recebi mais uma linda edição da nossa querida revista classic show e eu estava numa expectativa enorme de poder receber essa edição é a edição de número 124 aqui ó mostrar no detalhe ano 24 2024 edição de número 124 editora Fagundes aqui ó classic show ano 24 edição 124 www.classicshow.com.br de 2024 olha que capa linda revista aqui no ano que está completando 24 anos adora classic show e vou te mostrar o por vou mostrar vocês o porquê que eu estava na expectativa mas antes vamos curtir essa capa aqui eu acreditava que eu ia conseguir palindói esse ano ia conhecer o pessoal da revista porque eu sei que eles estavam com showroom lá porém eu tive alguns problemas pessoais e não consegui não vou prolongar então quem sabe no próximo ano eu vou e consigo conhecer esse pessoal e bom que é uma revista que eu aprendi a gostar tenho agora coleção completa já apresentei a saga toda aqui e como sua assinante então vou vou sempre que receber vou trazer a revista aqui passando no detalhe né lembrando que você pode adquirir a sua classic show diretamente no site da classic show pelo instagram entre contato com eles é uma das poucas e boas revistas que falam de carros antigos impressos ainda é sendo comercializada no brasil então uma forma da gente fortalecer essa cultura é assinando é comprando a revista e você pode comprar as edições anteriores porque tem as revistas bem legais assistam algum dos meus vídeos quem assistiu alguns meus vídeos tem muito conteúdo muito bacana é muito legal para quem gosta muito dessa cultura vamos lá revista classic show chefe lá belware stock olha que ali tá pedido a certa sensacional né essa picape não é linda a silveirado na primeira de mil novecentos oitenta e sete aqui é aquela americana né porque aqui na no brasil na gêmea em san josé dos campos fabricou ali meados de noventa e sete até dois mil a silveirado e até hoje ela é fabricada nos e agora em dois mil e vinte e três vinte e quatro que começou a vir a silveirados nova né é ser comercializados aqui no brasil porém são todas americanas ainda mil e seiscentos standard um alegre superfusão olha que legal não é lindo e ela e o opala carro de família casas cinema uruguai aí aqui no detalhe vamos lá sem mais delongas vou apresentar aqui lembrando já falei você pode adquirir sua edição diretamente no site então sempre falo que eu posso tirar uma foto e enviar o vídeo mas você pode comprar essa edição e trazer para sua coleção aqui ó o chá milagroso é a carta do editor revista classic show os contatos o sumário lá edição número 124 as cartas né que são as mensagens leitores referentes matérias edições anteriores que é super muito legal né e olha aqui o porquê que eu tô tão feliz e empolgado com essa edição olha que detalhe olha que carinho o reconhecimento de eu ter apresentado as edições eu vou ler aqui no detalhe deixa eu melhorar o ângulo da câmera aqui canal do chico queremos recomendar e agradecer o canal garagem do chico do youtube criado pelo nosso amigo francisco faria caetano que desde a edição sete quinze de maneira muito espontânea e generosa tem divulgado as nossas revistas a cada lançamento e que mais recente criou a saga revista classic show mostrando as nossas revistas desde a primeira edição muito obrigado canal garagem do chico olha que legal que reconhecimento bacana muito obrigado revista classic show isso aqui me motiva demais assim meu canal é muito simples a intenção do meu canal sempre é dividir divulgar é um pouco dessa cultura de ler uma revista impressa dessa cultura automotiva na qual a gente pelo menos eu sou muito apaixonado e eu sei que aqui quem curte essa revista quem curte tantas outras revistas de carro é uma forma de a gente se interagir né de fazer mais amizades igual eu consegui construir graças ao canal e graças ao canal conheci também a clássica show me apaixonei pela revista consegui trazer todas as as edições para casa e estão eternizadas aí no youtube né os vídeos naquela velha e boa qualidade duvidosa de sempre né mas é de coração mesmo é uma paixão muito obrigado pelo reconhecimento né tá aí ó lindói dois mil e vinte e quatro carros são marcos olha que legal essa promoção como eu queria ser o palá não é legal e aqui ó vovô deitos vamos lá vamos realinhar a câmera aqui para poder passar o vídeo aqui ó não falo que a qualidade é sempre duvidosa e aqui o merchan espaço fbva olha que lindo essas carreteiras né segunda caravana de integração nacional olha que legal lembrando que no roberto no museu roberto li tem lá uma vecão né da primeira integração nacional né bem legal esse carro o encontro de pernambuco retrô sobre rodas águas de são pedro quero muito conhecer esse lugar aqui eu já fui lá fiquei no hotel fazenda e não sabia desses encontros né bem legal blue cloud 2023 reunião 12 amigos de volta ao passado décima nona edição moca plaza 55ª edições olha que legal o rali campos do jordão aqui do ladinho de casa que bacana clássicos sempre são os clássicos e com certeza aí ó ela e o opala o carro de família família não sei como é que pronuncia peço desculpas quando um automóvel une família sonhos e vida profissional vamos dar os créditos aqui ó um dia jovem fabienne chegou em casa e recebeu a notícia de que o opala da família havia sido vendido entrei em desespero e chorei também tínhamos uma lambreta e quando precisávamos de alguma saída rápida meu pai usava ela mas o opala era o titular pau para toda obra olha que legal que história bonita e que lindo o pala dela né parabéns Gustavo Schwind comprou o opalo de luxo 73-64 de um colega de trabalho em 82 olha que história bacana e é lindo o palão dele uma das peruas feitas na base do c14-64 espirada na 5 a jangada olha que interessante esse carro quase um frankstein muito legal né história muito bacana muito bonita vou ler aqui no detalhe interessante eu não li essa revista ainda só comprando estou fazendo vídeo em formato react então já vou agradecer aqui e parabenizar a família aqui para preservar essa história a memória do seu pai né tá aí ó com a reação da filha ante a venda do carro senhor Schwind voltou atrás desfez o negócio parabéns francine né pela história para preservar esse carro na família né as aventuras da família zap quando o mundo mudou olha que bacana parte 2 na edição anterior quando fizeram a parte 1 eles estão dando um giro né olha que linda é bem legal é que sensacional que aventura o carro em cima do navio e as maiores lendas das estradas reunidas em um só local american old trucks também tem vontade de conhecer ter esse lugar 1600 standard uma alegre fusão com toda a potência de seu irmão 1600s mas sem o excesso que as caracterizavam surge um novo fusca 75 lindo 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 adoro é legal na sapato plástico que na entrada de ar né é muito legal os detalhes essa roda da 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 Brasília né motor dois colaborador motor da oriundo da Brasília né bem bacana 1600s dois colaborador e esse motor muito parecido é o que veio para o itamar depois em 93 94 95 96 aos detalhes o painel de porta com aqueles acabamento por bolso né ele já tinha um acabamento um pouco melhor um banco como que era bem mais revestido né lindo esse carro parabéns parabéns aqui ó ao jefferson zuhan e danilo sobral com seus 1600 standard parabéns para os seus carros sensacional um pouco mais aqui de merchan casa simen simen ponto estratégico olha que legal olha essas bombas de combustível antigo nos estados unidos é muito comum encontrar muito isso aqui né bem legal né expo classic 2024 classic show aqui ó silveirado na primeira vez de 87 olha que legal ela tem aquela sentada para você pôr o pé e para caçamba né essa aqui só as importadas tinham né aqui esse detalhe aqui esse modelo é lindo né a primeira silveirado 75 ó muito legal que coisa linda essa picape e como tá bonita esse carro hein é muito legal mesmo e olha o tamanho do painel ciclista enorme é bem legal né e aos outros modelos aí ó essa aqui é mais recente bem bacana dá os parabéns aqui ao do henrique michelon paixão pelo antigo mercado muito legal mesmo aqui um merchan que ajuda a pagar nessas contas cheve belware stock a mistura perfeita quando chegou o brasil esse cheffoleiro 57 era apenas um cansado carro de serviço mas ganhou nova vida ó que sensacional lindo lindo demais e aí ó para todos os produtos que são comercializados no site da classic show entre em contato com eles faça sua assinatura ainda vai concorrer uma pala de pedal ss olha que legal top demais ó o estude baker o calendário aqui de dois mil e vinte e quatro acho que eu pulei uma página o classic show mercados ó que legal os carros antigos que estão à venda o calendário de dois mil e vinte e quatro aqui no detalhe para quem quiser pausar o vídeo no detalhe aí ó mais uma linda edição apresentada e eternizada novamente classic show muito obrigado e pelo carinho aqui com meu canal com meu trabalho que nada mais é que um hobby não é trabalho eu faço por prazer né porque não me dá lucro nenhum e mas é muito gratificante quando a gente recebe uma nota dessas aqui então tá aí se gostar do vídeo por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me sigam também no instagram rouba garagem do chico até a próxima edição um grande abraço valeu